Eu acho que a primeira coisa que o curso trouxe para mim foi a minha transformação enquanto ser. Eu sinto que eu estou muito diferente do começo do curso do que agora. A questão de ter a sensibilidade do trato com a natureza, para mim foi... Eu já sentia isso, só que não sabia como estar praticando. Então o curso veio me dar as ferramentas certas para mim ter esse diálogo com a natureza e poder estar trabalhando certo no espaço que eu trabalho e respeitando tudo que tem ao meu redor.